Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Amigos, estamos aqui no The Crew Motor Fest novamente pra gente ir conhecendo mais o jogo. E hoje a gente vai fazer um evento aqui, alguns eventos da Donut Media. Pra quem joga Forza Horizon sabe que rola eventos da Donut Media lá. Só que aqui no The Crew Motor Fest, mano, eu achei muito mais legal. Então a gente vai lá com esse post aqui que eu adquiri no último vídeo da nossa série aqui de conhecendo o The Crew Motor Fest. Depois dá uma olhada. E se você gosta desse tipo de conteúdo, é muito importante o seu apoio. Então deixa o like, manda um salve nos comentários pra gerar engajamento. Pra gente continuar essa série aqui que eu tô trazendo toda segunda-feira pra gente de The Crew Motor Fest. Depois que eu terminar essas playlists do modo campanha, aí sim a gente vai fazer os eventos aqui. que são bem parecidos com os eventos sazonais do Forza Horizon 5. Assim como o último vídeo da nossa série, eu quero trazer alguns carros exclusivos que tem aqui no The Crew. Pra não ficar repetitivo. Esse evento a gente escolhe entre um carro ou outro. Então eu vou optar pelos modelos que eu acho mais interessantes. E os eventos também que eu acho mais divertidos pra gente dar uma comparada com a concorrência. Amigos, vamos começar esse evento especial da Donut Mídia com um carro mega exclusivo, o Bugatti Cento e Jesse. Não julguem minha pronúncia porque nem o Black Panther sabe falar o nome desse carro e eu tenho minhas dúvidas ainda. Dá pra gente ver que o Bugatti Cento e Jesse é uma homenagem ao Bugatti EB2010, que foi produzido lá nos anos 90, que na minha opinião era um carro muito acima da época, por conta da sua tecnologia. E o Bugatti Cento e Jesse também é para comemorar os 110 anos da marca. Esse carro foi apresentado na Califórnia em 2019, cara. E não demorou muito tempo, ele já apareceu no The Crew. Eu vou falar pra você, esse carro com aquela cor azul do EB110 fica muito bonito. Esse branco tá muito bonito, mas o que chama mais atenção desse carro aqui é a exclusividade dele, velho. E ver esse carro nesse jogo aqui também é impressionante. Só pra você ter uma ideia, apenas 10 unidades desse carro foram produzidas, o que torna esse carro muito exclusivo. E eu pesquisei a pronúncia desse carro e Cento e Jesse significa 110 em italiano, que é uma referência ao aniversário da Bugatti e uma homenagem também ao EB110. Mano, esse carro, a traseira dele é bonita demais. Esse Bugatti, ele vem equipado com o motor W16 de 8 litros e ele consegue gerar 1.600 cavalos de potência. E cara, eu achei a manobra dele nesse jogo aqui muito boa, tá? Mas eu fiz um teste no Jesco e eu vi que ele é bem melhor ainda, tá? Principalmente de reta. Mas esse carro aqui tem uma manobra muito boa. Ele consegue de 0 a 100 em 2.4 segundos e uma velocidade máxima de 380 km por hora. Dá pra gente ver que esse carro aqui, a base dele é do Bugatti Chiron. E como esse modelo foi otimizado pra ser mais leve, ele é apenas 20 kg mais leve que um Bugatti Chiron. Mas a vantagem é que esse modelo aqui, ele tem mais linha aerodinâmicas, pra ter mais performance em pista e não em linha reta como é um Bugatti Chiron. Mas a vantagem é que esse modelo aqui, ele tem mais linhas aerodinâmicas, pra você ter uma performance melhor nas pistas. Diferente do Bugatti Chiron, que é um carro mais focado pra reta, pra alta velocidade. Esse modelo, ele foi projetado pra oferecer mais estabilidade e controle extremo. Porque ele tem um sistema avançado de aerodinâmica e a suspensão dele também é complexa. Meu sonho é comparar esse carro aqui com o Bugatti 110 no Forza. Mas infelizmente, essa exclusividade só está aqui no The Crew Motor Fast. Na minha opinião, porque eu gosto de física, jeito de controlar os carros, o Forza ainda fica na frente. Mas tirando a física, o The Crew é bem melhor. Principalmente em termos de customização, não tem nem comparação, né? A gente tem várias opções de aerofólio aqui e todos os carros são customizáveis. E a gente pode optar por utilizar um aerofólio ou não. Porque esse jogo aqui é arcade, o Forza Horizon também é. Só que esse aqui é bem mais arcade, né? Aqui tem umas rampas aqui, pelo amor de Deus. Tomara que o próximo The Crew seja mais um pouco com o pé no chão. Aí sim, na minha opinião, vai ser um jogo perfeito, cara. Porque é um jogo muito bom. Só que quando você vier pra cá, você tem que dar uma atenção a mais na física dele. Que é bem diferente. Depois que você acostuma, fica bem divertido. Principalmente o modo campanha, que eu estou fazendo aqui. Mais um evento da Donut Mídia. Só que esse aqui a gente não tem um carro exclusivo. Eu quero trazer esse evento aqui pra você ver como que é o Drift no The Crew Motor Fest. E o evento da Donut Mídia também, cara. Olha, destaque aqui pra decoração, tá? E esse drone aí que fica acompanhando, né? Gravando um vídeo aí pro YouTube e tal. Muito da hora essa temática. Eu quero até ver que marca é essa desse drone aí, tá? Pra me comprar. Porque, mano, eu nunca vi um drone tão rápido. E a gente tem o balão ali, né? Do James. O James, se eu não me engano, ele saiu da Donut Mídia, né? Me corrija aí se eu estiver errado. O cara deve estar procurando aí novos desafios. Olha só que da hora, velho. Essa decoração aqui, essa temática, a gente encontra em todas as playlists do The Crew, tá? Eu, sinceramente, achei bem melhor do que a do Forza Horizon. Porque o evento da Donut Mídia do Forza Horizon é basicamente você ir de um ponto a outro, tal. Fazer uma coisinha ali, outra aqui. E já aqui a gente tem os eventos de corrida, né? A gente tem eventos de drift. Eu tô trazendo só um resumo. E em breve, né? A gente pode trazer mais conteúdos do The Crew Motor Fest. Mais completo, né? Trazer tudo completinho. Por enquanto, eu tô trazendo um resumo pra gente ir acostumando a galera aí com esse tipo de conteúdo. E eu fico muito feliz que o pessoal tá deixando o like, tá mandando um salve nos comentários, tá? Curtindo esses eventos que a gente tá trazendo aqui da Donut Mídia. Em comparação com o Forza Horizon, eu, sinceramente, prefiro muito mais os eventos da Donut Mídia aqui do The Crew Motor Fest. Comente aí o que você acha. Prefere do Horizon ou do The Crew Motor Fest? Eu, sinceramente, achei a decoração aqui muito melhor. Ficou uma atmosfera bem de Donut Mídia. Ficou uma atmosfera bem de Donut Mídia. Evento da Donut Mídia concluído. Agora a gente vai pra playlist da Lamborghini, tá? A gente tem eventos aqui da Lamborghini. Eu tive que comprar uma Lamborghini Miura pra liberar esse evento. E eu aproveitei e fiz alguns testes de customização. E eu fiquei impressionado na opção que a gente tem aqui de customização. É praticamente qualquer carro aqui do jogo. Você consegue fazer alguma modificação pra deixar o carro com a cara mais agressiva, cara. Eu fico impressionado que o The Crew Motor Fest tem isso. Need for Speed. E o Forza Horizon não tem, cara. A única coisa, na minha opinião, que o Forza Horizon tem. Que esses outros jogos não tem. E que mantém o Forza Horizon de pé, assim, com nível alto, né? De jogadores. É a física, cara. O modo de condução. Que o The Crew Motor Fest tá melhor do que o 2. Mas se melhorasse mais um pouquinho, ia ser perfeito. Tomara que no próximo a comunidade ajude a melhorar ainda mais, tá? Mas o jogo, cara, pelo preço que tava custando aí 50 conto, que o pessoal achou na Eneba, tá valendo, viu? Tá valendo, viu? Esse aqui é mais um carro que não é exclusividade apenas do The Crew Motor Fest. Lamborghini Essenza SV12 foi apresentado em 2020 e alguns anos depois já apareceu no Forza Horizon e no Forza Motorsport atualmente também. Sendo um carro exclusivamente projetado para as pistas. O modelo foi desenvolvido pela Lamborghini Squadra Course, que é a divisão de competição da marca. E o objetivo desse carro desde o início foi bem claro. Criar uma máquina capaz de entregar o máximo de desempenho em circuitos fechados, sem as limitações dos carros de rua. O projeto foi liderado pelos engenheiros de corridas da Lamborghini. E na vida real, esse carro é outra exclusividade, com apenas 40 unidades da Lamborghini Essenza SV12 fabricadas. Tornando esse carro aqui um item de colecionador. E eu fico muito feliz desses carros que são limitados aparecer em jogos aí para a gente poder testar. E como o The Crew Motor Fest gosta de respeitar as temáticas dos seus carros, ele criou esse evento aqui, uma corrida de circuito, especialmente para esse carro. Ele não está correndo em uma corrida de rua assim como é o normal. Como esse carro foi projetado para correr em pista, o The Crew criou esse circuito aqui para a gente correr com ele. Esse modelo aqui, mano, ele vem com motor V12 6.5 litros, tá? Aspirado. E ele entrega 830 cavalos de potência. É muito brabo, tá? Quando esse carro chegou no Forza e eu tinha pesquisado sobre ele, esse motor V12 aspirado, cara, não tem outro modelo mais potente na Lamborghini, tá? Esse é o motor aspirado mais potente que a Lamborghini produziu. Sem nenhum auxílio de turbos, supercharger, apenas a pura potência da máquina, mano. Uma pena que só os bilionários que podem aproveitar essa maravilha na vida real, né, velho? Porque uma hora só vai ter carro elétrico. Eu acho que esse carro aqui é uma resposta aí para o Adrian Newey, né? Que ele está lançando cada máquina aí. Lançou um recentemente para a Red Bull. Com certeza vai lançar mais Aston Martin para a gente. Então, as outras marcas estão fabricando seus modelos. Qual carro da Ferrari você acredita que consegue bater esse carro aqui? Comenta aí que eu quero saber. E da Porsche também. Outro detalhe desse carro aqui é que a aerodinâmica dele foi inspirada em aviões de caça e carros de Fórmula 1. A carroceria dele foi completamente desenvolvida para maximizar o downforce. Ou seja, um carro grudado no chão. Para você ter uma ideia, esse carro aqui, ele gera 1.200 kg de downforce a 250 km por hora. Isso significa que esse carro em alta velocidade, ele consegue fazer curvas grudado no chão. Na minha opinião, no Fosa Rorais, esse carro aqui, ele está nerfadaço. E o que é mais legal, cara, a Lamborghini usou fibra de carbono em grande parte da estrutura desse carro. Tornando ele extremamente leve. Esse carro aqui, ele pesa apenas 1.250 kg. Que é muito pouco para um supercarro com essa potência. E lembrando, cara, é muito importante, se você gosta desse conteúdo, deixa um like, manda um salve nos comentários para ele continuar trazendo essa série aqui para a gente toda segunda-feira. Hoje a gente vai correr com esse carro aqui, mega exclusivo, capa do The Crew Motor Fast Lamborghini Revuelto. Que foi lançada em 2023 e é capa desse jogo aqui. Eu estou doido para adquirir esse carro, mas por enquanto parece que não tem nenhum evento para ganhar esse carro. Vou ter que comprar com dinheiro mesmo. Esse carro aqui veio como sucessor direto do icônico Lamborghini Aventador. Comenta aí, você acha que a Lamborghini Revuelto merece ser a sucessora da Lamborghini Aventador? Querendo ou não, já é, né? Mas eu acredito que sim. Esse carro aqui eu acho muito bonito. Agora eu vou falar para você, mano, aquela Lamborghini Temeraro substituir a Lamborghini Huracan, velho. Eu não gostei de jeito nenhum. Comenta aí o que você achou da Lamborghini Temeraro. Eu achei terrível, principalmente porque ela já está substituindo a Lamborghini Huracan, né, velho? Por enquanto eu não aceitei não, velho. Mas fazer o quê, né? Eu nem vou ter ela por enquanto, né? Quem sabe esse nós ganhamos a Mega, mas essa Lamborghini Temeraro eu não compraria nunca, cara. Eu achei ela muito feinha, tá? É gosto, né, mano? Vai ter muita gente aí que vai achar ela muito bonita. Comenta aí o que você achou da Lamborghini Temeraro. Ela mereceu substituir a Lamborghini Huracan? Agora, cara, voltando à nossa Lamborghini Revuelto. O que mais me impressiona nesse carro é o coração dessa máquina, tá? Que vem com o motor V12 híbrido plug-in. Ele combina o clássico motor V12 da Lamborghini com três motores elétricos, tá? E o resultado disso é um impressionante 1.015 cavalos de potência, velho. E olha só, ela vai de 0 a 100 em apenas 2,5 segundos. Esse carro é insano. Outra curiosidade é que a Lamborghini Revuelto, ela marca a entrada da Lamborghini no mundo dos esportivos híbridos. Que, querendo ou não, é uma transição importante para a marca em direção ao futuro sustentável. Mas sem abrir mão da performance extrema. A combinação do motor elétrico com o V12 também melhora a resposta de aceleração e até permite uma condução totalmente elétrica em pequenas distâncias com esse carro. E assim, esse carro pode ser considerado um carro mais sustentável? Ele tem o seu motorzão V12, né? Brabo. Mas ele tem aquele motorzinho elétrico ali para dar aquela lacrada. Essa parada de impacto ambiental pegou muito nos carros, né? Eu queria muito correr com o novo Porsche para a gente falar sobre a tecnologia que a Porsche desenvolveu no seu carro para dar uma driblada nisso aí, sem deixar ele muito pesado e sem perder a essência dele e ainda melhorar o desempenho do carro, mano. Depois você dá uma pesquisada sobre a história do novo Porsche 911. Em breve a gente vai trocar uma ideia sobre ele. Agora eu queria saber por quanto tempo esse carrinho aqui vai ser exclusividade no Decru. Eu estou doido para andar com esse carro no motor esporte ou até mesmo no Fusa Horizon. Imagina só. Eu estou doido para andar com esse carro. Mano, então é isso Eu achei que eu ia ganhar a Lamborghini Revoerto Eu ganhei uma Diablo GTR aqui Muito insana, tá? Eu espero que você tenha gostado do vídeo Deixa o like, manda um salve aí E até o próximo vídeo de The Crew Motor Fast E até o próximo vídeo